Oi, eu sou Patrícia Ormarte, eu sou uma das sócias da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos, a única Câmara da cidade credenciada no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Hoje vamos explicar o que é uma conciliação. A conciliação é uma lei mais nova, ela é de 2015, e ela está dentro da lei da mediação. A conciliação é quando duas pessoas ou duas partes, elas estão com um conflito e ela precisa de resolver esse conflito. Então eles colocam uma terceira pessoa indicada por eles e que essa pessoa vai dar alguns palpites e dar caminhos para que essas duas pessoas cheguem numa solução. Mas as duas têm que estar de acordo com essa solução. Por isso que é muito, o nosso índice de acordos, ele está próximo ao 100%, porque a gente consegue fazer que as duas pessoas cheguem na solução dos seus conflitos, através de um conciliador que vai ajudando a que esse caminho seja conquistado. Então a conciliação pode ser qualquer tipo de processo, inclusive cível, empresarial, comercial, qualquer conflito que exista entre duas partes, elas podem ser duas partes pessoas físicas, duas partes pessoas jurídicas, para que elas resolvam esse conflito da forma mais imparcial e mais rápido, e isso fica registrado em um termo de conciliação. Quando eles precisarem entrar um judicialmente contra o outro, porque não houve o correto acerto do que estava escrito no acordo, pode ser entrado judicialmente e ele é executado. Aí ele vira um título executivo judiciário e pode ser executado esse termo. Mas, no geral, quando se chega a uma conciliação, um acordo dentro de uma Câmara com um conciliador, ambas partes elas estão muito aptas a dar continuidade a esse acordo. Então, no geral, a gente não tem tido execução de acordos. Exatamente porque o conciliador trabalha em cima do conflito para que as partes sintam que esse acordo é o melhor caminho que existe. Então, para que não haja depois uma ida para o judiciário.